Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da UNIP. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em uma oficina, para manter um carro suspenso enquanto é consertado, são usados cavaletes como o da figura. Suponha que, em um desses cavaletes, o apoio receba parte do peso do carro, de direção vertical e de intensidade 2.000 newtons, enquanto as duas hastes de mesmo comprimento permanecem simetricamente abertas e imóveis devido à situação da corrente que fica esticada na posição horizontal, sendo a tangente de θ igual a 0,6 e admitindo que 2 vezes θ é o ângulo entre as hastes abertas. Observando que a corrente é puxada pelos seus dois extremos, cada um por uma das hastes, o valor da força que traciona a corrente é igual a... Então, a gente pode dizer que isso aí é a estática do ponto material. Para a gente calcular a estática, a gente tem que pensar o seguinte. O problema quer que a gente determine qual é a tração na corrente. Porém, a gente tem uma força que vai ser exercida sobre o cavalete nessa direção aqui. A gente tem essa tração aqui das hastes. Como os ângulos são iguais, essas trações são iguais. Porém, eu tenho a força aqui na corrente. Se a gente for pensar em termos de eixo XY, a gente poderia colocar essa reta aqui sendo o eixo Y na direção que a força está sendo aplicada no cavalete. Depois, a gente colocaria aqui outro eixo, o eixo X, que seria a força ou a tração da corrente. Então, a gente pode dizer que todas as forças vão atuar exatamente nesse ponto aqui, que seria o meio da corrente. Certo? Aí, a gente sabe que eu vou ter a tração ou a força exercida por essa haste, a força exercida pela outra haste. Então, se a gente for analisar isso aqui fora do desenho, eu posso dizer que a força que o carro está fazendo sobre essa haste, que é uma força de 2.000 newtons, ela vai ser aplicada nessa direção. Então, eu botei de vermelho aqui a força que o carro está fazendo sobre o cavalete. Porém, essas duas trações, elas são iguais. E aí, a gente pode representar assim, essa aqui, eu posso dizer que ela está nesse sentido, e essa aqui, nesse sentido. E, por último, a gente tem a força da corrente, que é uma força na horizontal. Então, a gente pode escrever aqui o seguinte, essa aqui seria a nossa força F, que é a força que o carro faz sobre o cavalete. Essa aqui, eu poderia dizer que é a tração da haste, e aqui também a gente tem a tração da haste. Como esses ângulos são iguais, a gente pode dizer que, se eu pegar e for colocar esse ângulo, esse ângulo vai estar aqui, um ângulo aqui e o ângulo aqui, ângulo θ e ângulo θ. Se a gente pegar essas trações e projetar no eixo y, a gente teria assim, olha só. Essa força não está sendo aplicada nessa direção? Então, essa força aqui, ela estaria nessa direção, e essa aqui, nessa direção. Como elas são iguais, t é igual a t, a gente teria aqui, por exemplo, t na direção y, e para cá o outro t na direção y. Então, se a gente for analisar primeiro o eixo y, a gente vai ter ali a seguinte ideia, que duas vezes a tração vai ser igual à força que o carro está fazendo no cavalete. Duas vezes a tração na direção y. Então, eu posso dizer que 2ty vai ser igual a 2.000 newtons, que é exatamente a força que o carro faz sobre o cavalete. Então, eu posso dizer que ty vai ser 2.000 divididos por 2, a gente pode dizer que ty vai ser igual a 1.000 newtons. Aí você fala, beleza, bola, mas quanto que vale ty? A gente tem que lembrar o seguinte, como o eixo y está com o ângulo formado sobre ele, a gente pode dizer que o eixo y é o eixo com seno. Então, ele é o cosseno. E o eixo x é o eixo sem o ângulo. Então, é o eixo seno. Então, com o ângulo, sem o ângulo. Ah, então quer dizer que eu posso escrever, então, assim, que ty é o t projetado no eixo do cosseno? Sim, a gente pode escrever isso. E aí, aqui vai ficar, então, assim, t cosseno do ângulo é igual a 1.000. Então, o valor da tração vai ser 1.000 divididos pelo cosseno do ângulo, certo? Então, esse aqui é o valor da tração. Ah, por que está em função do cosseno? Porque a gente não tem o valor do ângulo. Agora, analisa comigo o seguinte. Quando a gente está falando da corrente, a corrente é aplicada à mesma força dos dois lados. Então, para cá, eu vou ter a tração da corrente. E para cá, por exemplo, eu vou ter a tração t na posição x. Como a corrente não vai se movimentar, o cavalete vai ficar parado, eu posso afirmar que no eixo x, a tração x é igual à tração da corrente, que é exatamente o que o problema está pedindo. tx não vai ser o t projetado no eixo do seno, é igual à tração da corrente. Então, a gente pode também afirmar que quanto que vale t? Não é 1.000 sobre cosseno? Então, vai ficar 1.000 divididos pelo cosseno do ângulo vezes o seno do ângulo é igual a tc. Então, 1.000 vezes seno divididos por cosseno é a tangente do ângulo, que é igual a tc. Então, eu posso dizer que tc vai ser 1.000 vezes... Ele não mandou a gente usar a tangente do ângulo igual a 0,6? Então, a tração vai ser igual a 600 N, certo? Aqui, o gabarito oficial está dando 1.200 N, porque provavelmente, quando a banca resolveu essa questão, ela pensou o seguinte, que a tração na corrente seria duas vezes a tração da corrente. Então, seria a conta 2 vezes 600, isso é igual a 1.200 N. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.